Música Vem, vem, saco de lixo, vem, vem, saco de lixo Um pacote é quatro, dois é sete, três é dez Vem, vem, gente acabou por hoje Nós vamos pra casa, estamos indo pra casa Tá chovendo, mas estamos no meio do nada Vamos fazer o bem sem olhar aqui É isso aí gente, amanhã tem mais E não se esqueça de inscrever no canal aí pra acompanhar as nossas aventuras aí gente, beleza? Inscreve no canal, ativa o sininho, explode botando joia É isso aí galera, quinta-feira, quinta-feira Estamos lá na chuva, gente, tá aqui a alegria nossa É isso, é chuva de benção Isso Quinta-feira gente, povoado do Lopes Tem uma pessoa lá necessitando bastante Vamos entregar a cesta básica lá, quinta-feira No povoado do Lopes, acompanha lá hein gente Galera, beleza? Estamos no trecho aqui ó, hoje foi dia de chuva né? Né Joey? É verdade Hoje pegamos chuva aí pelo caminho Estamos indo embora aí de Tomaz do Giru Estamos indo pra Rio Real, nossa casa Meia horinha de chuva, encheu o rio já gente Esse rio aqui fica no trecho aí ó Entre Tomaz do Giru e Rio Real Beleza? Da hora né gente? Da hora né gente? E aí